Música Olá morador da região do Araguaia, meu recado hoje é pra você. Vem aí a sexta edição da Expedição Araguaia Xingu, um projeto realizado pelo Judiciário de Mato Grosso e dezenas de parceiros. E que nos últimos cinco anos vem transformando a vida das comunidades carentes mais distantes de nosso estado, promovendo justiça e cidadania. Serão duas etapas. A primeira é de 4 a 14 de novembro, abrangendo os municípios de Gaúcha do Norte, Alto Boa Vista e Canabrava do Norte, que serão visitados pela primeira vez. Já a segunda parte do projeto será entre 25 de novembro e 5 de dezembro, no distrito de Santo Antônio Fontoura e nos municípios de São José do Xingu e Santa Cruz do Xingu. E quais são os serviços? Consultas e exames médicos, expedição de documentos e certidões, doação de diversos itens e atendimentos nas áreas jurídica, de cultura, esporte, educação ambiental, ciência e lazer, que já beneficiaram milhares de pessoas. Então, anote aí a agenda da caravana e quando ela estiver na sua cidade, aproveite!